Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mello, sou especialista em aquários e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre oxigenador para aquário. Esse aparelho é muito importante, quase todo mundo usa, principalmente para fazer decoração e é um aparelho que está realmente propenso a dar alguns defeitos. Então no vídeo de hoje nós vamos ensinar alguns macetes sobre esse equipamento. Depois da vinhetinha nós voltamos, um abraço e até já! Olá pessoal, voltamos agora com o nosso vídeo de hoje e eu trouxe aqui para vocês esse oxigenador que está apresentando um defeito, que é um defeito muito comum e muito simples de consertar. O oxigenador que nós usamos para aquário, ele tem algumas funções, além de oxigenar a água do nosso aquário, ele também tem um efeito decorativo importante quando você alia ele a alguns elementos. Aqui no nosso canal nós temos um vídeo ensinando a fazer, por exemplo, uma jarra de oxigenação. Então, além de oxigenar, ele também tem um efeito decorativo. Com o passar do tempo, com o passar do uso, é bem possível que aconteça com o oxigenador de vocês, isso que eu vou mostrar aqui nesse pequeno aquário. Então eu vou botar aqui a mangueira e vou ligar esse oxigenador. Ao ligar esse oxigenador, nós podemos observar aí, você pode observar, que a quantidade de bolhas é bem pequena. Levando em conta que esse é um oxigenador com capacidade de 4 litros por hora. Então, a gente vê que a potência realmente caiu muito. Uma das dicas que eu dou a vocês é, primeiro, verificar a pedra, se a pedra está ou não com defeito. Então, vamos tirar a pedra e colocar só a mangueira aqui na água. E mesmo assim, a gente vê que a quantidade de bolhas é muito pouca para um oxigenador que tem uma potência de 4 litros. Então, eu vou agora virar a câmera e abrir o oxigenador para a gente dar uma olhada dentro, como funciona e como resolver esse problema. Aguarda só um instante que nós voltamos. Bom pessoal, estamos já com a câmera posicionada aqui. Aqui está nosso oxigenador. Eu vou realmente repetir aqui o teste para que vocês vejam a quantidade de oxigênio. Muito pouca. Então, nós podemos deduzir que a pedra está boa. O problema não é na pedra. Vamos recolocar a nossa pedra aqui. Pouco. Pouca oxigenação. Então, vamos abrir o nosso oxigenador. Vamos tirar da tomada. Nunca abra o oxigenador, nem equipamento nenhum, com ele plugado na tomada. Vamos aqui o nosso kitzinho de ferramenta. É muito fácil abrir esse oxigenador. São apenas 4 parafusos. Já foi um. Dois. Ok. Já está aberto. Vou dar mais um pouco aqui. Bom. Como a gente pode observar aqui, o circuito é muito simples. É simplesmente uma bobina que gera um pulso magnético que vem para esse imãzinho aqui nessa haste e faz com que esse imã oscile. Na medida que esse imã aqui vai oscilando, vai pegando essa pecinha aqui que é de borracha e vai empurrando ela para dentro e para fora, fazendo com que haja nessa compressão de ar a oxigenação. Eu vou fazer uma demonstração aqui. Vou fazer isso manualmente. Olha lá. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas aqui, na medida que eu estou bombeando, está oxigenando aqui. As bolinhas. O que é que acontece? Com o passar do tempo, essa borracha resseca. Ou muitas vezes ela sai do lugar. Ela sofre um deslocamento. Então, antes de jogar o oxigenador no lixo, vale a pena a gente tentar apertar a borracha. Para fazer isso, eu vou retirá-la aqui. Verificar as bordas. Vou verificar se ela não tem nenhum vazamento aqui. Se a borracha não está rasgada ou ressecada. Muitas vezes a borracha, quando resseca, também dá esse defeito. Nesse caso aqui, eu pude observar que a borracha estava folgada. Eu vou botar aqui do lado do vídeo. Vou botar aqui desse lado. Uma foto mais aproximada para que vocês possam ver. Então, a borracha, quando eu abri o compressor, ela estava um pouco solta. Esse movimento constante de abre e fecha, fez com que a borracha soltasse um pouco. Então, eu vou prender ela aqui na frente. Vou apertar ela também aqui nessa parte traseira. E agora, eu vou fechar e vamos fazer novamente o teste. Ok? Vamos lá. Bom, pessoal. Nós já fechamos aqui o nosso compressor de ar. Vamos colocar ele aqui na posiçãozinha dele. E agora, nós vamos ligar e ver se realmente funcionou aquilo que nós pensávamos que era o defeito. Olha aqui, então. Olha a diferença. Olha só a diferença. Muito ar. Vamos testar sem a pedra. Olha aí. Muito forte. Esse compressor, como eu falei, tem capacidade para 4 litros de oxigênio por hora. Então, está aí. Resolvemos o problema do oxigenador sem gastar nem um centavo. Muitas vezes, o pessoal desiste pensando que ele está com algum defeito mais sério ou não tem esse conhecimento e joga fora por ser um equipamento que tem um custo bem baixo. Um oxigenador desse custa, em média, R$ 28. Então, às vezes, a pessoa joga fora pensando que não tem mais jeito, mas não é bem assim. Então, dá sim para recuperar. E, às vezes, a borracha fica ressecada e cria umas rachaduras. Você pode também vedar essa rachadura da borracha que o oxigenador também vai voltar a funcionar do mesmo jeitinho. Então, está aí o nosso oxigenador funcionando. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. E eu peço a vocês que inscrevam-se aí no nosso canal. Isso ajuda a fortalecer bastante o canal. Ative aí o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos. Acesse também a nossa fanpage no Facebook. E nós estamos colocando aqui já, nas descrições, o link para o nosso segundo grupo do WhatsApp. O primeiro grupo lotou, mas estamos abrindo hoje, nesse vídeo, um segundo grupo. Então, não esqueça de clicar e participar também desse nosso novo grupo do WhatsApp, que é o Projeto Aquário TV 2. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.